E o ministro da Educação, Abraham Weitraub, escorregou de novo na língua portuguesa e a internet, olha, não perdoou. O erro virou um dos assuntos mais comentados do Twitter e a gente vai mostrar pra você. O primeiro direito, o trailer começa com o professor Aguas de grandes proporções... Ao agradecer um comentário do deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre o lançamento de bolsas de pesquisa com foco em segurança pública, o ministro da Educação, Abraham Weitraub, escreveu no Twitter. Caro arroba bolsonarosp, agradeço seu apoio, mas impressionante, não havia área de pesquisa em segurança pública. Agora, pesquisadores em mestrado, doutorado e pós-doutorado poderão receber bolsas para pesquisar temas como mencionado por ti, que gerem redução da criminalidade. O texto estaria ok se o ministro da Educação não tivesse escrito a palavra impressionante com a letra C ao invés de SS, conforme determina a língua portuguesa. Ele também escorregou ao escrever pós-doutorado sem o hífen. Weitraub chegou a apagar o tweet, mas a internet, olha, foi mais rápida e fez questão de escancarar a gafe por aí. Teve gente que falou que o ministro lançou um novo acordo ortográfico, que realizou grandes cortes no setor, tirou até mesmo letras das palavras. Outros simplesmente listaram os piores erros dele. E essa não foi a primeira vez que o ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro errou. Em outras ocasiões, ele escreveu. Paralisação com a letra Z, sendo que a forma certa é com S. Suspensão com C cedilha no lugar do S também. E ele também pecou na concordância verbal ao escrever haviam emendas, sendo que o certo é havia emendas. E os internautas, sempre muito solistos, deixaram pra ele uma dica. É melhor revisar o texto antes de sair publicando coisas por aí, ministro. Errar pega mal. E se você curtiu esse conteúdo, deixa aqui seu like ou se inscreve no nosso canal e vem acompanhar as nossas outras notícias diárias aqui ou no portal da Catraca Livre. É isso e a gente se encontra no próximo giro. E aí